Onde você estava quando o cantor latino alcançava o auge de sua carreira em 1994 com A Música Me Leva? O artista já foi até ajudante do mágico David Cooper Fielga antes da fama. E hoje eu por onde anda e te conta um pouquinho sobre o cantor. Filhinho, já capricha no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Latino é você. Cantor investe alto em procedimento para rejuvenescer aos 49 anos. O artista acaba de passar por um novo procedimento pelas mãos da doutora. Caroline Pereira, médica dermatologista após Fernando Zorturbinar o bumbum e o ex-bebê Eliezer recalchutar completamente o rosto com procedimentos estéticos que viralizaram nesta semana. Agora é latino quem surpreende com algumas transformações. O cantor de 49 anos acaba de passar por um processo de rejuvenescimento facial pelas mãos da doutora Caroline Pereira. Médica dermatologista, o por onde anda descobriu que o investimento para ficar mais jovem não foi pouco. Foi utilizado o preenchimento dosina botulínica e fios com técnica do faxais para abertura do olhar e elevação da sobrancelha. De acordo com o profissional Dalmão Clinic de São Paulo, a busca desses procedimentos por homens tem aumentado bastante. Mas cabe ressaltar que o intuito principal desses procedimentos é deixar o paciente mais jovem sem mudar suas características naturais. O custo para todos os procedimentos que latino fez pode chegar até a 30 mil reais. Depende muito do caso. Os resultados também aparecem rápido. Latino, como se sabe, é bastante vaidoso e além da estética, ele também gosta de praticar esportes e fazer musculação. Pai de desfilos! Ele segue mantendo a boa forma aos 49 anos, derrubando tabus e provando que, assim como as mulheres, os homens também podem e devem se cuidar. O por onde anda vai ficando por aqui, mas calma gafanhoto, nós voltamos no próximo vídeo. Então valeu, falou, fui e tchau.